Música Galera do Rodeio, os brutos do sertanejo, calgué, essa mulherada que gosta, que ama os competidores, ama o povo do Rodeio Estamos aqui na querida Catanduva, é com chuva, de barra de chuva que o Rodeio pega Os grandes profissionais do Brasil estão aqui, está aqui um dos melhores times de profissionais do Brasil Estão lá de uma das grandes feras do Rodeio Brasileiro, Rodeio Mundial, ele, Esnar Ribeiro Riznar, você que é um mestre, né, como comentarista, queria que você falasse, chuva, eu gostei que você falou aí nos bastidores Fê, lá em Calgary o negócio, o pessoal vai debaixo de chuva mesmo O que falar de Catanduva do Rodeio, dos competidores, do nível do Rodeio no modo geral, Top Team Cup aí, mais um grande evento Cara, eu cheguei aqui, eu assustei de ver a produção que eles fizeram E eu falei, mas que luxo, né, isso é bacana E a gente fala muito dos Estados Unidos, eu acho que eu posso até provar, hoje ninguém precisa provar nada Se você entrar na internet, fazer uma produção dessa daqui, o custo que é, são poucos Rodeios nos Estados Unidos que fazem Então isso mostra que a nossa indústria está a milhão, graças a Deus, com os nossos irmãozinhos do show puxando Sim, verdade Mas está indo bem E você vê, uma coisa que era para ser uma decoração, a bancada coberta com luz colorida Ontem teve um Rodeio com dilúvio, todo mundo assistindo, confortável, sequinho da bancada E o pau tourando lá embaixo, foi legal, ótimo O que falar, essa nova leva que está chegando de competidores, já que aqui em Catanduva também, Snark Tem os antigos, da antiga, como o Batata, o Pio e tantos outros competidores Mas tem a nova leva chegando aí também Como é que você vê hoje a direção que está tomando o nosso Rodeio Brasileiro? Cara, ele está de assustar, porque tem dois fatores que estão acontecendo Número um, a genética está crescendo muito Então hoje no Brasil, o que tem de bezerro, feed não sei quem, feed não sei quem que é pulador Ok, eles vão crescer, daqui três anos vão ter um arsenal de pulador aí E ao mesmo tempo, o que está crescendo muito são os bolão Em um lugar chama Jaguariuninha, tem lugar que chama Barretim Lá em Minas chama Treinão, Bolão, Quebra-Queixo E está de 100 a 120 moleque Você vê que coisa absurda, nós perdemos um pouco o público do Rodeio Mas as nove vitórias nossas de títulos mundiais Infeccionou a molecada, que nós temos uma usina de peão Se os gringos soubessem, fecham o muro para o peão O muro do Trump vai estar proibido, o peão do Brasil Você vê onde o Branquim foi a melhor nota aqui, o Robert Lay E ele está bem erado já E montando com a molecada, então, o que eu quero dizer Daqui a três anos, esse cara que tem dois bezerros, ele não vai ter onde pular Então o que ele vai fazer, ele vai ficar doido para ver esse bezerro pular Vai levar nos bolão Então a tendência é esse bolão crescer demais Então nós precisamos regularizar esse bolão Para ter duas ambulâncias Para ter, não só pegar o dinheiro dos meninos Me dá 200 aqui que você vai brincar de peão hoje E isso, tem que dar o mínimo de infraestrutura para esses meninos Porque é um sonho É importante você falar isso É, senão eles vão desistir Você entendeu? Um amigo meu que faz produtos para montaria Colete, calça Ele falou assim, não, está feia a coisa Porque esse menino, ele está investindo Aí ele vende ela para um e vende para outro Porque ele não está conseguindo em lugar nenhum Então nós brasileiros Nós, eu falei nós, todo mundo Nós temos esse dom de achar uma situação que pode tirar proveito Mas dos meus peãozinhos não, dos nossos Porque eles lutam muito, trabalham a semana inteira Não estou criticando o cara que faz bolão para ele ganhar o dinheiro dele Mas dê um pouco A responsabilidade Isso, pague de volta Como? Coloque duas ambulâncias ou uma Se Deus o livre precisar, não vai pôr numa caminhoneta e levar embora Faça uma premiação justa Pega o dinheiro que você precisou da sua produção Do diesel, dos bois Mas faz um negócio bacana para não desanimar esse menino Mas tem peão, meu amigo Tem, tem Mas é um formiguinho de competidores E não tem ruim Não, não Já sai tudo E mordendo com força Parece que é de computador todo processado Eu vivo vendo montaria Sim Então tem moleque que eu vejo os movimentos dele Que o movimento chama atenção Igual você vê um lutador de valetudo Verdade Quando ele é tarimbado, os movimentos dele são diferentes Aí eu falo, mas quem é esse menino? Não conheço Eu não conheço mais ninguém A ponto de eu Porque você está todo santo final de semana na festa de peão, hein? E a velocidade é tão grande que eu contratei um assessor Eu nunca achei Para saber quem que é aquele menino É muito rápido E isso é muito gratificante Eu tive nos Estados Unidos agora uma temporada E eu olhei E eu vou falar um negócio para vocês Eu não sei o que que os americanos vão fazer Qual que é o gargalo Porque está difícil ir para lá E quando vai, só vai os monstros Só a nossa Já está pronto Foi agora o Luciano de Castro O Denner O Juninho dos Índios Não para O Kaique, por aí vai Não, o Kaique Ele colocou um muro mesmo Não, uma coisa que me chamou a atenção Eu estava lá no locker room Em Jacksonville E aí O Kaique mexendo na traia dele Arrumando as coisas E do lado o rei dos cowboys O Ty Murray Porque ele é um comentarista E ele estava ali tentando filtrar alguma coisa O Kaique E o Kaique veio para ele Aí eu cheguei para o Ty E falei Tudo bem com o senhor Ele falou Oi, tudo bem Falei E aí Estava conversando com o Kaique Não, estou aqui vendo os movimentos dele Porque ele não fala Mas é incrível Os meninos O Juninho dos Índios Chegou lá Em duas semanas Eu fui receber com ele Fui fazer a tradução Ele falou Cisnar Em duas semanas daqui Eu ganhei o que eu ganhei O ano inteirinho, o ano passado Então eu acho que é isso Que está tendo bolão Trilhão Trenão E vai ser uma usina De fazer pinhão esse país Se Deus quiser Galera Enciclopédia do rolê brasileiro Esnar Ribeiro Diretamente aqui de Catanduva 2017 Com as melhores tropas Em touros e cavalos E vocês se acompanham aqui No SBT Interior No 8 segundos É o limite